Eu lembro que muita gente até questionava o fato de o Douglas estudar na universidade pela manhã, então ele levantava às 5 horas da manhã para poder viajar muitos quilômetros para estudar na universidade, aí ele voltava, almoçava, descansava um pouco e entrava no meu escritório para trabalhar até às 8 horas da noite. Isso ele fez durante 5 anos e muito. Meu Deus, você não tem pena, você não tem dó não, eu estava treinando um guerreiro, eu estava preparando um guerreiro para a guerra. Tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para o Devocional, a reflexão de número 2 desta maratona com o tema Pais Curados. Eu espero que você fique comigo até o final desta reflexão e até o final da maratona. Nós vamos estar orando todos os dias por um pai. Hoje eu vou estar orando pelo Felipe, pai do Joaquim. E você vai estar orando por quem? Você precisa escolher um nome para o qual você vai estar orando. Um pai, escreve aqui embaixo o nome do pai para o qual você vai estar orando, eu vou estar orando. E escreve aqui embaixo também, cada filho é uma flecha. Escreve aqui embaixo, cada filho é uma flecha. Eu quero ler com você Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Na primeira reflexão, no primeiro devocional, eu falei sobre cada filho é uma missão. Hoje, eu quero falar sobre cada filho é uma flecha. A palavra do Senhor diz como flechas na mão do guerreiro. Sempre que a Bíblia usa uma figura, ela quer nos ensinar lições. Por exemplo, quando a Bíblia compara um filho a uma flecha, nós temos que pensar em três coisas básicas. Primeiro, preparação, segundo, alvo, terceiro, lançamento. As flechas não vinham prontas. Elas tinham que ser artesanalmente construídas. Elas tinham que ser artesanalmente feitas. Não vinham prontas. Filhos não vêm prontos. Filhos se constroem. Eu sempre tenho dito que cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Quando eu e a minha esposa, nós decidimos adotar o nosso filho, Pedro, muitos disseram para nós, Ah, vocês são loucos. Nós conhecemos uma família que adotou e não deu certo. Ah, conhecemos um casal que adotou e não deu certo. Agora, uma pergunta que eu faço. Você já viu algum bebê que nasceu fumando maconha? Você já viu algum bebê que nasceu cheirando cocaína? Você já viu algum bebê que nasceu jogando pedra na casa do vizinho, roubando a carteira do outro? Não. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Eu sou pai de três filhos, sou de uma família onde os meus pais tiveram nove filhos. E eu posso falar isso com muita autoridade. Quando os pais fazem a lição de casa direitinho, a probabilidade de um filho dar errado é muito pequena. O grande problema é, será que os pais estão fazendo a lição de casa como deve ser feita? Essa é uma grande pergunta. Filhos não vêm prontos. Filhos se constroem. O trabalho que você está fazendo vai determinar como e quem será o teu filho, a tua filha. Então, flechas não vinham prontas. Filhos não vêm prontos. Aí, quem é que estabelece o alvo para a flecha atingir? Quem é que estabelece? O guerreiro. O guerreiro estabelece o alvo para a flecha atingir. De certa forma, o destino dos nossos filhos está nas nossas mãos. Está nas mãos dos pais. De certa forma, o destino da vida dos filhos está nas mãos do pai, que é o guerreiro. Porque é o guerreiro que estabelece o alvo a ser atingido. Aí, você pode estar dizendo, mas Josué, eu não posso escolher para o meu filho, eu não posso escolher para a minha filha, eu não posso escolher para os meus filhos. Como eu sou o responsável? Presta atenção. Por que eu sempre me preocupei em plantar, em investir tempo ensinando valores, princípios para os meus filhos? Por quê? Porque os nossos valores, os princípios que estão dentro de nós, governam as nossas escolhas. Eu não posso escolher pela Letícia, eu não posso escolher para o Douglas, eu não posso escolher para o Pedro. Mas uma coisa eu posso fazer, e eu fiz, plantar valores, plantar princípios dentro deles. E estes valores, estes princípios, vão governar as decisões que eles vão tomar, as escolhas. O meu filho Douglas, quando ele tinha 16 anos, ele quis ir fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E ele foi fazer intercâmbio, e lá ele teve todas as oportunidades do mundo para errar, para pecar, para se envolver com coisas erradas. O Douglas teve todas as oportunidades, como um adolescente, dentro de uma cultura, em um país completamente liberal, ele teve todas as oportunidades para errar. Ele teve todas as oportunidades para usar, de repente, drogas, fumar maconha, sair com as meninas praticando sexo, assim, indevidamente. Ele teve todas as oportunidades. Por que ele disse não a estas oportunidades? Por que ele não entrou por estes caminhos tortuosos? Porque dentro dele, estavam plantados valores, princípios. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. Então, se eu não posso escolher para os meus filhos, eu posso plantar neles valores e princípios que vão governar as decisões, as escolhas que eles vão fazer. O grande problema é que os pais não querem ter trabalho, não querem investir tempo. Você investe tempo ensinando valores? Você investe tempo ensinando princípios? Você investe tempo plantando a cultura do reino de Deus no coração dos seus filhos? Você conta histórias para as crianças à noite? Você, intencionalmente, almoça, janta, toma café com seus filhos com a intenção de plantar princípios e valores que vão governar, que vão orientar as escolhas dos filhos, as decisões dos filhos? Gente, isso é fundamental. Isso é necessário? Isso é imprescindível? Então, preparação, alvo e lançamento. Filhos, eles não chegam para ficar. É um tempo. Sabe, eu sempre digo que a nossa casa é como um hotel. Os filhos são hóspedes. Os filhos chegam, ficam por um tempo e depois eles vão embora. As flechas não eram feitas para enfeitar a parede da casa, da sala, não, não, do escritório. As flechas não eram feitas para enfeitar as paredes da casa. As flechas, elas eram feitas para serem lançadas. As flechas eram feitas para serem lançadas. Sabe, os filhos são como flechas para serem lançados. E muitos vão para longe. E muitos vão para longe. Repetindo, a nossa casa é como um grande hotel. Os filhos são os hóspedes. Eles chegam, ficam por um tempo e depois vão embora. Eu até brinco, né? E quando estes hóspedes vão embora, eles não pagam a conta, ainda querem festa de despedida. Então, não eduque seus filhos como alguém que vai ficar. Eduque seus filhos como alguém que vai embora, que vai sair. Flechas que vão ser lançadas. E agora, guarde isso, por favor. Quando a Bíblia fala de guerreiro, quando a Bíblia fala de flecha, flecha a serem lançadas, você está falando de guerra? E é aqui que eu quero chamar a atenção de todos os pais que estão me acompanhando nesta maratona. Treine guerreiros. Porque esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo não é uma Disney World. Esse mundo é um campo de batalha. Esse mundo é um campo de guerra. Sabe? Eu sempre eduquei, disciplinei, treinei, discipulei meus filhos com esta consciência. Eu estou preparando guerreiros. Eu estou treinando guerreiros. Ah, gente. Filhos superprotegidos. Sem disciplina, sem limites. E excesso de carinho. Isso é igual a delinquência. Olha, superproteção. E zero de disciplina e limites é igual a delinquência. Filhos mimados amanhã serão adultos fracos, vulneráveis, sem pegada, sem guerra. A minha pergunta para você, pai, para você, mãe. Vocês estão educando seus filhos como se prepara guerreiros para a guerra? Ah, eu lembro que muita gente até questionava o fato de o Douglas estudar na universidade pela manhã. Então ele levantava às cinco horas da manhã para poder viajar muitos quilômetros para estudar na universidade. Aí ele voltava, almoçava, descansava um pouco e entrava no meu escritório para trabalhar até às oito horas da noite. Isso ele fez durante cinco anos. E muito. Meu Deus, você não tem pena, você não tem dó, não. Eu estava treinando um guerreiro. Eu estava preparando um guerreiro para a guerra. Hoje o Douglas é casado, tem filhos, tem um ministério lindo, tem uma empresa. Hoje ele é uma pessoa muito bem resolvida financeiramente. E quando eu fui na sua casa, que ele havia acabado de construir com o seu próprio recurso, ele me agradeceu, dizendo, pai, obrigado porque o senhor não deu moleza para mim. Obrigado porque o senhor foi muito, assim, duro comigo em alguns aspectos, porque o senhor estava treinando um guerreiro. Obrigado pelo que o senhor fez por mim e em mim para que eu me tornasse, então, o que eu sou hoje, um guerreiro valente, destemido e bem-sucedido na vida. E assim fui com a Letícia e assim está sendo com o Pedro. E você? Você está treinando seus filhos como guerreiros? Isso tem a ver com disciplina? Isso tem a ver com firmeza? Isso tem a ver com limites? Isso tem a ver com o desenvolvimento de senso de responsabilidade? Por favor, não superproteja seus filhos. Filhos, filhos superprotegidos, amanhã serão adultos fracos, vulneráveis, dando problemas. Treine guerreiros. Não perca a nossa reflexão, o nosso devocional de amanhã, e eu vou continuar com esse assunto porque é muito importante. Pais curados. Pais curados. Esse é o tema desta maratona. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus dê a você sabedoria, graça, entendimento, compreensão para educar seus filhos da forma como a Palavra de Deus nos instrui. Vamos orar? Vamos orar. Como eu disse, eu vou orar pelo pai Felipe. Ele é o pai de Joaquim. Você vai orar por quem? Então escreve aqui, cada filho uma flecha, e coloca o nome de um pai para nós orarmos agora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos aqui, refletindo sobre cada filho é uma flecha, e a responsabilidade do pai como um guerreiro, preparando essa flecha, estabelecendo um alvo a ser atingido, lançando esta flecha, ensina os pais a serem treinadores de valentes guerreiros. Porque este mundo, pai, não é um parque de diversão. Esse mundo é um campo de batalha, de guerra. E os nossos filhos precisam ser treinados para todos os enfrentamentos neste mundo tenebroso. Pai, eu quero orar por cada mãe, por cada pai, por cada casal que está me acompanhando. O propósito desta maratona, pai, é preparar os homens para que eles sejam os pais que os filhos precisam. Que não falte carinho, amor, atenção, afeto, mas que não falte disciplina, limites, para que esses filhos sejam treinados para vencer na vida tanto homens como meninas. Eu oro pelos pais, eu oro pelo Filipe, pai de Joaquim. Continua dando a ele sabedoria, discernimento. Continua, Senhor, abençoando o Filipe como pai, para que ele continue educando, criando, ensinando, discipulando, orientando o Joaquim. Para que o Joaquim cresça no temor e tremor da tua palavra. E também cresça como um valente, como um guerreiro preparado para vencer os desafios da vida. Eu oro também pela Letícia, para que junto com o Filipe, eles continuem, prossigam, ensinando da melhor maneira possível, para que o Joaquim amanhã seja um valente, seja um guerreiro muito bem treinado para o enfrentamento da vida. Pai, eu abençoo cada família que me acompanha, cada casal, cada lá. A tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Ó, já dá o seu like, tá? Dá o seu like aí. Coloque o nome do pai para o qual vamos estar orando aqui embaixo. E eu quero abençoar, durante esse dia, dia, nas minhas orações, todos os pais que estão aqui, os nomes estão inscritos aqui, ok? Dá o seu like. E aí se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Ah, você acha que esse trabalho deve continuar? Você quer fazer parte disso de forma efetiva? Ó, clica aqui embaixo, seja um membro do nosso canal. Isso, clica aqui, ó, na área de membro. Seja um membro do nosso canal. Venha fazer parte desse grande movimento de implantação da cultura do reino de Deus nas famílias. Não perca por nada amanhã. E também envia esse link para o maior número possível de pessoas que você puder. Deus abençoe. Repete comigo. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.